Olha só gente, Tatiana Marques se emociona ao deixar o comando do Bom Dia Cidades. Na última sexta-feira, dia 18 de novembro, a jornalista Tatiana Marques deixou a apresentação do Bom Dia Cidades, da Santa Cecília TV, emissora do Litoral Paulista. A profissional se emocionou durante a despedida no final do telejornal. Tatiana Marques é formada em jornalismo pela Universidade de Santa Cecília, iniciou sua carreira nas rádios Transamérica Litoral. Na TV trabalhou na TV Rio, na TV Tem, filha da Globo, na Record TV Litoral Vale. No impresso, ela trabalhou nos jornais Folha da Cidade, República e Tribuna de Indaiá. Indaiá, Tribuna de Indaiá. Ela estava na emissora desde abril de 2021 como chefe de reportagem e apresentadora do sistema Santa Cecília de Comunicação. Tatiana ainda agradeceu a todos os telespectadores, amigos, colegas de trabalho e ao sistema Santa Cecília de Comunicação. Pela oportunidade. Ela continuará na emissora, só que em um novo projeto. A jornalista Natália Nanini comandará o matinal todas as segundas, quartas e sextas. Já a repórter Patrícia Nunes, que também é jornalista, comandará o telejornal, todas as terças e quintas, sempre às oito da manhã ao vivo, na Santa Cecília TV, lá no Bom Dia Cidades. Então tá aí, sucesso aí pra Tatiana Marques, pra Natália Nanini e pra... Cadê aqui, cadê aqui, cadê aqui? E pra Patrícia Nunes aí, que vão comandar aí o Bom Dia Cidades. A Tatiana Nanini e a Tatiana Marques vai ter um novo projeto aí na Santa Cecília TV. Nos completa do falamaisonline.com.br.